Quem é de Cachoeira do Sul ou conhece a história de Cachoeira do Sul sabe que Meu Pago é o hino oficial do município, de Cachoeira do Sul. E para muitas pessoas aqui da cidade é memória afetiva um personagem cantando esta música em vários momentos, em vários episódios diferentes da história de Cachoeira do Sul. Nós viemos até a casa dele, essa pessoa é advogada por formação, ele já foi vereador na Câmara de Cachoeira do Sul, também presidente do Legislativo, já foi prefeito do município e também já foi deputado estadual. Por último, aos 86 anos de idade, atua na OAB em Porto Alegre, na assessoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre ele e é claro que ele vai cantar para a gente Meu Pago também. Estou falando de Júlio César Caspani. Lembrou? Com licença. Boa tarde. Ai, que cenário lindo, a caráter. Que bom lhe rever. Bem, meu querido. Bem? Bem, meu querido. Com o característico sorriso no rosto, o veterano e respeitado homem público nos recebe piochado em um cenário típico produzido só para nos receber. Não falaremos de política, mas sim de tradicionalismo. Antes de ser prefeito, na década de 1960, o jovem Caspani foi patrão do CTG José Bonifácio Gomes. Ele conta que eram tempos de rivalidade entre os centros de tradições gaúchas. Não havia interação nem integração entre as entidades, o que ele achava inconcebível, já que amizade, fraternidade e hospitalidade são pilares do tradicionalismo. Foi então que, junto com seus pares, ele liderou e promoveu o encontro entre patrões de todos os CTGs locais. Foi o início de um movimento que logo se disseminou para a região e Estado, com a parceria e convivência no meio tradicionalista se estabelecendo como regra. Aí nós começamos assim a trazer CTGs de outros municípios. Começou a integração verdadeira entre as entidades. A verdadeira integração, que era o que nós queríamos. O meu sonho era ver o tradicionalismo todo ele congregado. Mas, consequência disso, nos anos seguintes, nas épocas de Fenarôs, vinha os CTGs à Cachoeira, traziam o seu grupo de bailes, faziam apresentações ali na... As Invernadas. As Invernadas Artísticas faziam apresentações no CTG e também na Fenarôs. Foi uma coisa maravilhosa. Eles procuravam fazer integração entre eles na cidade. Mas de uma cidade para outra, de ver todo o Estado integrado, não havia. E aí começou a acontecer. Quer dizer, eu tive esse mérito de sair para visitá-los e receber a visita deles aqui. E foi um acontecimento que me representou muito para mim. Me trouxe muita alegria. Júlio César Caspani foi prefeito de Cachoeira do Sul entre 1973 e 1977. E foi na convivência e gosto pelo canto que cultivou desde criança na Escola João Neves da Fontoura, sob regência da maestra Dinanere Pereira. E também convivência e gosto pela cultura gaúcha que o então prefeito conheceu e adotou uma composição do amigo e ex-prefeito Moacir da Cunha Rezin, conhecido como Índio Velho. A canção era Meu Pago, que hoje é oficialmente o hino da cidade. Doutor Caspani, o prefeito que cantava, virou marca registrada. E eu, ouvindo o Meu Pago, ouvindo o Meu Pago na Rádio Cachoeira, eu ouvi o Meu Pago cantado por ele mesmo. E eu fui visitar na casa, falei com a esposa dele que eu queria aprender o Meu Pago. Olha só, foi aí que tudo começou. É, ele me deu uma fita, me deu uma fita com o Meu Pago. Ali eu tomei conta. Tomou a pós, tomou conta. Tomei conta, é. Aí virou a sua música de carreira, de carreira solo. Quando eu cheguei na prefeitura, eu, naquela época, a maneira como eu me identificava com a população, era através do canto. Numa fena roça, o Chacrinha veio e eu estava sentado na primeira fila com as demais autoridades. E aí o Chacrinha me disseram, me disseram que o prefeito, o prefeito está presente? Está, está presente, está ali. Eu levantei a mão e me disseram que o prefeito canta. Canta ou não canta? Aí o povo todo, do Dano de Nata, canta, canta, canta. Eu sumi e cantei o Meu Pago. É mesmo? Cantei o Meu Pago lá do Chacrinha. E ele, com aquela buzina, assim, fazia assim, né? Aí me abraçou depois. Não, 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 não levei. Pés bonita. Mas foi uma coisa interessante, né? Não podia imaginar que aquilo acontecesse. Claro. Então, quando eu cheguei na prefeitura, já eram muitos anos de andanças por aí, eu cantei uma vez na Praça José Bonifácio, festa popular ali, e aí me viram e já me chamaram lá pra cantar o Sinai, o Sinai de Silva. Sim, sim. O Sinai de me encerrava e me dizia, ah, vem, 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 vem cantar o Meu Pago. Então, o Meu Pago me acompanha sempre. Quando peço a ele que cante Meu Pago, naturalmente a letra lhe vem à mente, e a antiga postura na voz comparece carregada de emoção e de lembranças. E então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita a mão. Parabéns. A voz já não é a mesma. Pois é, linda. Mas o coração é e canta cada vez mais lindamente. Aí, aí. Parabéns, estou emocionada. Obrigada por esse momento. E quem diz que depois dessa emoção toda a gente não gravaria mais? Eu o convido para gravarmos um teaser para as redes sociais do nosso conteúdo e todo disposto ele aceita. E, claro, canta de novo. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, que vive alegre o coração e a noite desce toda estrelada. E então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita a mão. Reportagem especialíssima no INTSU com esse ícone aqui de Cachoeira do Sul. Pessoa super popular, super querida, que fez parte da vida de muitos de nós. Júlio César Caspani.